Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Vamos ver o videozinho daqueles caras A missão de hoje é descobrir quem é o policial 6 pessoas, 5 impostores e apenas um servindo a lei B-R-T-T-Card? Mano, nem sei Compartilha até o no disc, viado Pra ver ao vivo Tem meia hora de vídeo Eu vi esse vídeo, vou dar spoiler É de adivinhar quem são os caras Guys, eu vou jogar mais depois, mano Mas tipo assim, pela minha saúde mental Eu preciso dar uma respirada, tá ligado? Todo mundo já viu? Eu não vi, mano Eu vou dar spoiler A galera não quer ver o vídeo, mano Eu não vi, eu não vi também Porra, vai se foder, mano Caralho, filho In-house? Não sei se tem in-house Tem não, in-house Vamos ver essa porra, mano Foda-se Tá tomando o peral Já sei a merda Desse, pôder a burra Não, é legal É, tem muita coisa É, tem muita coisa É, tem muita coisa É, tem muita coisa Dois é impossível ser policial Não é dessa Todas as piadas que eu pensei em fazer, eu não vou fazer mais Eu parei, eu juro Eu parei, eu juro, juro que eu parei A gente pergunta, quer o que? Quer o policial ou quer o... O armário? O que é isso? Cara, o maluco é gigantesco O robocop, né? O recinto Aquela velha frase, o shape fala com você Bom, vamos começar com o básico, né? Acho que é melhor começar com o básico, nome e idade de cada um Meu nome é Rodrigo, tenho 26 anos E quanto a profissão? Eu sou policial militar Calma aí, tá essa risada entrega, pô Ele não é isso E 40 de braço, né? 45 45 É, o cara é uma... Branca Se não tiver com f... Um soco daquele ali também pode tranquilamente destruir uma vida Lucas, 30 anos Que é isso que a gente vai ver com o novo Cara, a gente já pode... Muito bacana o resultado A gente já pode jogar Ah, não, não Cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você fala O que já tá me ameaçando, produção Sou Leonardo, 55 anos Leonardo tem cara de polícia mesmo Polícia velho Tem quantos anos? 50 Mas as crianças aqui acham que eu sou velho Aparece mais Esse cara deve ter 21 anos Todo mundo fica em choque quando eu falo a minha idade Eu sou novo, tá? Então, eu sou o Cléis Meu apelido é Cléis, né? Meu nome é Cláudio Eu tenho 54 anos Pô, isso aí parece Isso aí tem pinto Isso aí tem pinto Meu nome é Chico do Pedro Tenho 27 anos Tá civil, né? Fala a verdade Não sou Policial federal Isso aí não é... Isso aí não é... Isso aí não é... É porque a discrepância é grande Vou prender o Chico por amar demais, hein? Esse crime é difícil Meu nome é Igor Tenho 25 anos Eu sou policial Então, vamos lá que o nosso número 2 é o mentiroso claro aqui Quanto você tem, Lucas? Desculpa 30? Quer pegar meu RG? Não, não, não Que isso? Ele tá no passivo Ele tá no passivo Atualmente eu tô afastado da corporação Tatuagem no pescoço Tá afastado da corporação Ih, cara Não sei nem que poderá o PAD O PAD? O que que significa isso? Cara, ele nem fudendo Nem tu sabe, né? Porra, é, porra Tá de vans, pô Policial nos avans Poxa, velho A pesquisa, pesquisa parou até aí, né? É, eu tenho que falar Claro Processo administrativo e disciplinado Poxa, mãe, a gente só vai deixar esse cara ficar aqui, mano Esse cara vai continuar aqui Mas daqui agora? Nossa, brincando Vamos só ver o que o resto da galera vai falar Vamos conhecer os participantes Não, mas tô contigo, tô contigo Assim Cuidado Não, não O cara não é essa vibe, viu? O cara não é essa vibe Ele é essa Ele é essa Eu vou te eliminar, tu vai sair da minha cidade É difícil Isso aqui é um programa, isso aqui é família Isso aqui é um programa Isso aqui é um programa Isso aqui é um programa Descontração É uma brincadeira É um policial Aqui no meio É, exatamente Tá puento, vai ser preso de bandeira Então, o que eu ia perguntar pro Rodrigo é o seguinte Tu é policial o quê? Policial militar Policial militar Viado O baixinho é policial O civil 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 Federal É o baixinho da Adidas aí não Ele tem uma puta vida Eu entro em como, Rodrigo? Passando em concurso? Eu entrei em concurso Eu entrei há três anos Em 2021 eu ingressei A gente tem um ano ali de preparamento A questão do recrutamento E aí me formei em 2022 Aí tem Mas acho que o mais importante Saber quando ele entrou Foi o que te motivou a ser polícia Meu pai Meu pai é policial militar Cara, só a polícia militar Precisa de altura Policívio não precisa de altura E você, Lucas? O que te motivou a ser polícia? Cara, você vai falar em janeiro, né? A gente tá aí na segurança pública Que não é tão maneiro Se tu for policial Tu vai me levar prevo Não Falando sério Falando sério Não, não, mas falando sério Cara, o Lucas é o nosso Homem-Aranha, né? O Eloy da vizinhança O nosso faz ele mesmo De verdade Pode parecer besteira Mas é meio por aí Então tu não dá tch*** É meio por aí Eu escutei uma pessoa falar sobre essa história Ela se chama Peter Parker, beleza? Você não é esse cara Você é o Lucas, pô Que não é policial Mas pode querer ser o amigo da vizinhança Mas policial, meu irmão Rapaz, eu me formei em 92 E eu comecei a fazer Pra todo lado O Takas aí explicando O que você joga logo Nunca tentou em ser delegado, nada do tipo? Não tentei ser delegado Porque estudar nunca foi a minha Eu falei, vou estudar só essa vez aqui Pô, mas estudar não é da tua? Ele se formou em direito? Pô, o cara falar que não gosta de estudar? Ah, pô, fez cinco anos aí pra se formar em direito Como é que ele quer meter um papo desse? Já tá lá, pô Abraça e vai embora, cara Esquece Um pouco da tua história também, Cláudio Como é que você começou na corporação? Quantos anos? Então, minha história se assemelha um pouco a dele Comecei a fazer concurso Em 2003 Entrei na corporação E tô até hoje Pedrão, qual área que você prestou pra lá? Cara, então Eu sou agente da Polícia Federal Faço controle de drogas Calma, Beltrão Calma Esse cara não é, mano É o jeito que ele faz Ele nem sabe o que tá falando Ele nem sabe o que tá falando Controle de drogas Cara, então Eu sou agente da Polícia Federal Faço controle de drogas Calma, Beltrão Faço controle de drogas Pedro Os caras, gente Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Não tem nada comigo Estou livre Cara, o Igão Conta pra nós você Então, pessoal Eu vou ver a polícia Mais por conta daquela oportunidade De poder ajudar a minha família Todo mundo, né Já ouviu essa história algumas vezes Tem alguma continência Alguma parada assim Que você tem que prestar? Tem sim, tem sim Poder superior Sim Eu tenho que não Eu tenho que não Rapaz Não posso falar nada Agora Ele tem uma grande vantagem Tem sim Tem sim Poder superior Sim Tem que fazer esse bico? Não, o bico não Não, o césar não Rapaz Tu tá brincando com a polícia, rapaz? Não, rapaz Não, rapaz Não posso falar nada agora Não posso falar nada Me prende Me roubou Agora, ele tem uma grande vantagem, né Que é o relógio de polícia Puta que pariu Não sei O relógio de polícia O relógio de polícia O relógio de polícia O Pedro não sabe o relógio dele de polícia É, o relógio Já vou ver Você trouxe um grande, ó Porque esse aqui também Não, mas tá Será que todo mundo tem relógio? O braço dele que é maior, filho Não, olha só A sociedade, ela existe periódipo E o policial, ele tem mais pra esse relógio aqui Tem Do que pra esse aqui Esse aqui esportivo também Não sei quem fica equivocando o relógio Eu não sei Com todo o respeito E não é só o relógio não, tá? Ele tem a barba feita de um polícia O cabelo na régua de um polícia Coisa que você não tem, seu safado Tá inteiro, irmão? Mentiroso Tá falando? É um polícia de sapato Safado É, o relógio é uma característica forte, né Por exemplo, peçanha do Porta dos Fundos, né Sempre com um relógio absolutamente desproporcional ao tamanho do antebraço É, galera, tá muito legal Mas tem que chegar a hora de cortar alguém Tem que tirar alguém? Vamos votar? Começa aí, preguisada, você então Cara, então Vou puxar meu voto aqui O penúltimo Nada contra você De verdade mesmo, esteticamente falando Tatuagem até o pescoço, cabelo, piercing Pode ter expressão pessoal Policial não concorda Eu não faço ideia, tá? Desculpa Tua história não me convenceu, não Porque tu queria ser um homem aranha e começou Virou polícia Pode ver que eu sou nerd, né Mais um motivo pra não ser polícia Mais um motivo pra estar fora Márcio Também vou no Lucas Eu vou no Lucas também, irmão Vai ser unânime agora É unânime, eu acho que é Acho que sim, Luquinha Ainda vem na de me ameaçar, pô Agora que eu voto em tu mesmo Obrigado Só de palmas Só ficar sabendo no final, é Calgema a gente É, esse aí deu de maluco, né Achou que ia meter o Miguel pra cima da gente Ainda me ameaçou pra tentar ganhar no grito Esquece Tá fora, pô Segunda rodada, meus amigos Vambora Vamos lá Bandido bom é bandido Ressocializado Na sociedade, reintegrado Com condições dignas Ele já tem ponto, hein Será que esse camarada tá falando a verdade? Será que esse camarada tá atuando? Ali escorregar e falar um bagulho do automático Porque o cara foi muito rápido assim Foi papum Leonardo, eu tenho dificuldade de entender A diferença prática entre o civil e o militar Polícia civil é uma polícia investigativa A militar é a polícia ostensiva Essa é a maior diferença entre os dois A perícia, ela é? A perícia é civil É o perito é civil Maletinha É assim e sai Igual o que você vê no... É exatamente aquilo Tem certo conhecimento em polícia, tá ligado? Essa é a bola Você e meu amigo Clay C Eles estão juntos Clay Cinho? É Clay, já chamei ele do Clay Cinho Vai falar assim de polícia, Marcel? É, vai Desculpa Vai pra bugar Clay Cinho Clay Cinho é meu parceiro Clay Cinho, tá ligado? Tipo, você quando já pega o carinho com alguém Tu já, pum, joga no diminutivo Clay Cinho, Marcelo? Pô, a**a, tá maluco? Cara, é meu fechamento, não é teu não Pedrão, tipo assim O valor te motivou? Porque aparentemente, pelo que eu entendi Polícia Federal ganha legal, né? Tipo, o valor, né? Você sabe assim? Assim, bem... É, 12 mil pra cima 12 pra cima? É, a média de 10 mil Então me fala quatro benefícios que você tem Eu tenho várias vantagens Tipo, eu posso ter, como eu falei Dois meses de férias Ah, mais o que? Os outros três É, a questão de Refeição, transporte Não é Refeição, transporte Ah, eu não sei De questão militar pra federal De vantagem, vantagem Esse cara não é, velho Tem negócio de creche Plano de saúde do bravo Sei lá o que Tipo, assim, pô Acho que o cara não sabe nenhum Não sabe nada É loucura Ele falou que é Policial Federal A gente da polícia Policial Federal Ganha do valor de transporte De Mike Papa De que? Mike Papa Mike Papa Não te diz nada Mike Papa Você abordou um carro Você abordou um carro A saudade do meme era minha frente A cena tá sendo recriada Mike Papa Mike Papa Você abordou um carro No seu posto E você chama lá o nome dele Faça o documento O cara fala Mike Papa Tá falando merda Sem legenda Tô falando Não seria Papa Mike Não? Papa Mike O cara 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 Eu elimino você Sai velho Sai daqui Ele acertou É Mike Papa Sim Posso responder? Olá Mandado de prisão em ABIÉ Mandado de prisão Toma! Papa Mike O cara Mas você Vai embora Então O Papa Mike Também não tá errado Mas seria a policial militar Mas o que você perguntou É Mike Papa Sim Obrigado Essa é a questão Tal de mapa Como é que é a Papa Mike O Mike Papa Ele também não soube responder Por mais que eu não saiba Eu não sou a policial Tô tentando convencer ninguém aqui O Pedro pra mim Ele não É o Pedro pra mim Ele é coisa O Pedro agora Ele me deixou Ele me deu Um ferrão O Marcel quebrou ele nas pernas Por que ele deixou passar batido Era pra ele saber benefício Cara É muito benefício Alimentação Transportes Não sei a diferença Que eu tenho pro Pedro Mas o Mike Papa Acabou com tudo É isso Mano Por mim Eu já puxo a Vantagem aqui Eu também Eu vou começar então Pedrão Mike Papa Eu acompanho o Marcel Pedrão Eu acho que por falta também De obras mais concretas Eu vou ficar com o Pedro Obrigado Pedrão Descobriremos mais tarde Tamo junto Mike Papa Tá aqui Porque o Pedro é um publicitário É loucura Eliminamos os dois álbuns fáceis Agora fica difícil Tem quanto de altura? 1,65 Não tá acabando a oleira Atrapalha? Não É de boa A altura é de boa Eu não peço fuzil Deixa ele Deixa ele Deixa encontrar com ele Deixa encontrar com ele na rua Deixa encontrar com ele na rua Pelo menos abordagem vai ter Um quadro vai ter Pra mim, cara Acho que tá ficando Cada vez mais claro Que o Rodrigo Pra mim, né? Ele é o policial, mano Porque assim, irmão Olha como é que tu vem pra cá Tu tá armado Que isso, cara Que isso? Aí, ó Que isso? Que isso? Que é meu nome? 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 Tô vendo um negócio diferente ali, mano Mas é na parte inferior do Rodrigo E parece que ele tá arrado Gravemente arrado Não, não, não Não, não Não, não É o terceiro, cara Já deu a chance Já deu a chance Foram tiradas na sua direção Já foi atirada Algum já acertou Já tomou Aonde? Aperta Tem como mostrar a marca, hein? Pô, tem Cara, o conteúdo adulto foi um outro vídeo, Marcel Pelo amor de Deus Ficou em porta, Marcel Vamos puxar aquela carta na manga, então? Quer puxar agora? Pergunta pra nós Alguém tem que mandar Alguém aqui está com alguma dificuldade de acreditar em algum desses aqui? Não Pois é Então a gente vai ter que fazer essa dificuldade Pô, o último ali falou pouco também, né, cara? Vai Desafio é o seguinte Cadê ele, mano? Ele é do biquinho, pô E revistar E revistar o Marcel Pô, mano, tem que sempre ser o escolhido, cara Eles vão ter que abordar Eu sou capaz desse cara Pô, não é possível, mano Tá bom, eu vou lá Pra gente entender como é que é o procedimento do policial Não, calma aí, cara O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Clédio Não, vai lá Jesus Cristo Que vontade de ser abordado pelo Rodrigo Ele se escorou de uma forma Cara, meu Deus do céu, Marcel Olha só, você está passando distraído Distraído E aí, Gabriel Boa tarde, cidadão, com licença Abordagem O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você está arrumado Ele é 9mm, meu padrinho 9mm, deixa o meu 9mm Paredinho em cima, parede em cima Para não poder ver sua mão Pasta a perna Isso Que bom Que isso? Ele vai me quebrar, eu não sei como Opa, só um paquizinho Cidadão, pode virar? Está liberado Estou liberado? Pode ficar tranquilo Somente explicando o que é uma abordagem de rotina Nada contra a sua pessoa Fechou, obrigado Seu nome? Rodrigo Qual o DP? 21 DP Vai procurar o maluco depois? Não, vai procurar, fazer reclamação, tá ligado? Não vai procurar, vai Pegar meu oficial, tá ligado? Mas, porém, se a situação hipotética de uma abordagem Deixa eu perguntar o batalhão do policial Vai tomar uma coronhada, Marcial Rápido Ele já teria sido algemado umas 6 vezes Não, tranquilamente Tranquilamente Mas, mano, o que é surro, viadar? Opa O documento, por favor Vou botar 100, mano Tá 100 documentos? É Vou fazer uma revista, você, de rotina Por favor, batalhante Sai daí, vou botar Poderia abrir um pouco suas pernas O primeiro dá uma convenção Vai jogar de oriã O que é isso? O cara vai me dar um bandão aqui, mano Tu vai pegar outra parada Que isso, mano O que é isso, professor? O que? Tá liberado, mas, gente, você não pode andar sem documento na rua Eu poderia te levar agora pra identificar na delegacia Mas... Você vai deixar eu ficar bem? Vou deixar você ficar Foi um pouco suspeito, né? Porque parecia também que ela tava procurando alguma coisa a mais Do nosso amigo sacudo Não, agora é o Clé, vai tudo Não, não, não Cléz, eu vou Caralho Marcial Eu, eu e Cléz, Cléz e eu Rala, rala, é eu e Cléz Eu copino, irmão, voltando do Newton Santos Eu manjo de cervejinha Irmão, polícia Pode, pode, irmão Calma aí Tá, beleza, tô não, irmão? Tá, irmão Tô vindo de onde, irmão? Tô vindo do engenheão Vai me f***, tá, irmão? Tá indo pra onde, irmão? Tô indo pra casa Cadê o teu documento? Caralho, ele tem voz de policial, esse cara é certeza Tem algum problema pra justiça, irmão? Graça do negócio Posso consultar aqui? Pode, fica à vontade Posso consultar, hein? Se tiver, eu vou te colachar, hein? Sabe o que é pior? É mentira, eu tô nervoso pra c****** Tô nervoso pra c****** Eu entendo muito bem pra dar um trabalho É melhor que você me mediria Vai lá, vai lá Obrigado, bom trabalho Valeu, bom descansar Passou batida assim, não, 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 não Não, 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 não Tô tremendo Eu sei que era fake Que eu não ia acontecer nada comigo Mas, mano, eu fico muito nervoso Fiquei muito nervoso Ficava tremendo o real Passando o normal Boa noite, cidadão, para, por favor Obrigado Vamos cruzar, tá bom onde eu possa vir Que, que, que Mãos para o alto, onde eu possa vir Escutou? Tu escutei aqui Tu tá fazendo flagrante? Tu não, mano Tá não? Posso revistar? Pode sim Então tá bom Documento do senhor, por favor Vou pegar aqui, mas tu vai me dar tiro na hora Não, 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 senhor Não, senhor, pode pegar Não vai me dar tiro, mano Não tem mandado ou não tem nada? Não tem nada Muito bem, muito bem Se eu não tomar um tacão agora O cara é o terceiro, 100% Não tem nada na meia, não, né? Tem nada não, tô nem de meia Tô nem de meia, pai Então tá bom Tô nem de meia, os caras Posso te revistar, é maluco Esse aí foi o pior Eu tô apaixonado nesse vídeo, gente Pode isso Pode isso Tô bastando na mão aqui, tá? Tudo certo O Igor parece o 03, né? Parece que tá no filme da tropa de elite Todo durão, cheio de marra Considerações sobre abordagem Uma minha que eu tenho, tá? O Rodrigo Foi o único que abordou sem pedir documento Sem pedir nada Entendeu? Não é padrão isso de abordagem Não, mas tem que fazer uma adenda aqui O Marcel, ele teria sido algemado tranquilamente Vinte vezes Mais vinte, vinte Não, mas caramba, mas é um milan Me levar ali pra dois, rapaz, quase levou pra casa Cara, eu acho que é boa Só é, caralho A nove ia faltar, né? Eu acho que é Eu tenho meu voto baseado na abordagem Quem é o polícia ou quem não é? Quem não é Ah, quer dizer, o que tu acha que é? O Léo não é O Léo não é polícia O Léo não é polícia Eu também acho que ele faz tão rápido como é que fazia Exatamente Ele conseguiu replicar muito bem Pode ser Muito Chuck Norris Muito Chuck Norris Chuck Norris Bota a figurinha do Chuck Norris Bota a figurinha do Chuck Norris Chuck Norris Pareceu o menos natural, sabe? O que tava ali mais incomodado em fazer aquilo Cara, teve o... Acho que você tava comigo, né? A gente tava vindo pra cá de carro Foi, tava E aí, beleza Eu tava no vidro da frente assim Eu tava de óculos e tava com um isqueiro, né? Do lado de fora E aqui tem muita polícia, né? E aí, passando, passou de moto assim O cara com três fuzis assim Do tamanho do Clash Ele passou E de forma muito educada Ele falou assim pra mim Maconheiro, filha da puta Para com essa puta Eu vou te pegar E eu, na minha cabeça, falei Eu já parei há muito tempo Eu já parei há muito tempo Inclusive, assim A questão da posse A questão da compra Não tem nada disso Eu sempre fui De amigo De amigo De amigo De amigo Então eu acertei Eu quero deixar isso claro aqui Eu quero... Eu quero... Eu quero... Não, só pra saber então Eu acertei quem escolher, né? Sim, sim, sim Não, perfeito Eu só queria falar isso Só pra fazer um... Entendi Engraçado, Francisco Porque na hora era bom pra caramba, né? Na hora pra se divertir, né, meu camarada? Aí agora, com a polícia na frente Tu bota o amigo na reta, né? Na hora foi maneiro, né, Francisco? Valeu, valeu Não, não tem acusação nenhuma Não tem nada Beltrão, ele não gosta Beltrão, ele gosta mais mesmo É de... De jogar bola Beltrão adora jogar bola Botei no Google Só pra fazer uma pergunta pra vocês Que é o seguinte Eu quero saber quem é o chefe da polícia civil hoje no Rio de Janeiro Eu te exploro Falou igual um fraga, mané Calma, calma, calma Chefe da polícia civil Amin, pô Quem? O Amin Kader Não Esqueci o primeiro nome O secretário de segurança é o Vitor Santos Que é policial federal O Amin é o... Agora sabe tudo O chefe da polícia civil Tava uma pergunta Que fosse boa E eu tentei chamar no... No factoid ali Mas, pô Mano, o Cléis tava pronto Qual a situação mais difícil que vocês já passaram de pensar assim F*** Eu acho que eu vou m**** aqui agora Comigo foi essa casa... Casa de troca de... Porque, infelizmente, pô Eu tenho conhecidos Já faleceram com realmente essa exata situação Entendi Então eu me vi no momento que o cara tava atirando pra trás Já aconteceu alguma coisa Não, a perseguição foi até, tipo Avenida Brasil Atingiu várias pessoas e Acabou acontecendo essa fatalidade com esse cara Cara, eu já sei qual que é dele Eu já sei qual que é dele Cara, ele fez exército, tá ligado? Ele ficou um tempo no exército Ele fez toda essa parada dentro do exército Mas ele saiu O Cléis sim é a polícia, mano O Cléis sim é a polícia, mano É muita postura de polícia, mano É tipo assim Muita Muita, meu irmão Ele é o policial Se ele não for, ele é E tu, Cléis, já teve algum momento assim que tu falou F***, daqui eu não passo É, teve No Morro dos Macacos Cara, foi 5, 6 anos atrás Uma balaria Equipe com 4 elementos só E, pô, é tiro comendo A gente teve que chamar reforço Amigo que caiu dentro da vale Esse amigo Posteriormente teve que ter hepatite Tá, ele caiu Porque ele só tropeçou Foi avejado e caiu Não, 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 se jogou Porque a balaria tava comendo Tive batendo no poste E a gente subindo E a p*** Tive comendo toda hora Toda hora Com equipe com 4 A gente achou que era logo no início Quando nós vimos Era mais acima E continuou Progredindo E como vimos Tava, pô Não encurralado Mas a balaria comendo A balaria comendo direto Nos alojamos Nos abrigamos E aquilo foi A pior parte que eu passei Que tiro Tendo escondido no poste Me abrigado no poste Tiro batendo em cima Aquilo Doideira total Pô, doideira Pra salvar um amigo Se eu não jogaria na bala Com certeza, irmão Faria qualquer coisa A fugir de t*** Óbvio Mais um motivo Aí mesmo que eu não jogaria na bala Irmão Se tão dando t*** Na minha reta Eu cavo até buraco no chão Fui Cargo com a cabeça Igual a vestruz Sei lá Tá maluco Pular na bala É o de menos Até mergulho Sei lá E você, Igor Teve algum? Acho que a pior situação pra mim Foi quando eu estava num ônibus E na hora que o pessoal A f*** o ônibus Pô, eles pegam Pega um carteira Pega um celular, né O meu maior medo Era que eles pegassem a minha carteira Abrissem Vissem a minha identidade funcional E aí, né Naquele momento Eu não tinha como reagir Felizmente Só pegaram o meu celular Minha carteira Tava dentro da mochila E não teve problema Cara, desculpa Eu tô em dúvida assim Faz o barulho do t*** pra mim Pá Ele nunca ouviu t*** Ele nunca ouviu t*** Com certeza Que aquilo ali Não é barulho de t*** Pá A agulha Estalado Rápido, na hora Mano, faz a postura aí Tu com o f*** O que é isso? Ah, para de cantar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O dele é absurdo, mano Esse aqui é postura de curritir Militar Isso aqui é militar Não é policial militar Cara, meu irmão é um papo eto. O Igor, ele tem a boquinha e ele tem a retação do fuzil mais tícola da história, cara. Mas é, a gente tem que eliminar alguém, gente. É, é, a gente tem que eliminar alguém, não tem jeito. Eu vou na postura do Igor. Pra mim o Igor não é a policial. Vou votar no Rodrigo, tá? Eu acho que eu vou votar no Rodrigo também, só porque ele me chamou de maconha. Já é. Dois... Mesmo que indiretamente, porque eu tô pegando a ideia. É. E você, meu parceiro? Cara, eu vou no Igor, eu vou no Igor, eu vou no Igor. Cara, faz a pose de novo do continência. Da continência. Mudou o biquinho, velho. Mudou, mudou. Não, mano, eu vou votar no Igor também, mano. O que ele vai fazer? Eu acho que eu vou empatar. Não, então se você empatar, eu mudo pro Igor. Eu só tinha votado no Rodrigo. É verdade essa. Então é isso. Obrigado, Igor. Palmas. O relógio era de polícia mesmo. É, o relógio era. Eu tinha votado no Rodrigo, mas foi a gracinha dele ter falado ali que ele ia pegar na droga e tal. Aí eu quis dar um Chico FIFA ali nele de brincadeira, né? Versão light. Os votos ficaram divididos entre o Rodrigo. O Belt tentou fazer uma marcação serrada ali com ele. Mas ele tava com a gente, ele foi de Igor. Igor, você não é o policial. Bom, estamos na grande final. Sim, não é direito. Rodrigo e Closso, né? Perguntou aqui muito de momentos marcantes de quase morto, né? Ou de pelo menos, pô, flertar com essa ideia de vocês. Eu queria um momento maneiro da corporação. Caralho! Caralho! Uma parada foda que vocês fizeram com os policiais. Bagulho que você falou, tá aí, eu escolhi essa profissão por causa disso. Dentro da comunidade tinha uma questão de estocamento pra trabalho infantil. Através da mãe, a gente conseguiu uma brecha, a gente conseguiu entrar sem fazer nenhum escarcel. Não saiu em questão de jornal nenhum e a gente conseguiu recuperar essa criança. Então, tipo, pra mim, assim, eu recuperei uma vida e ela hoje tá até no abrigo que é do lado da minha DP. O nome da mãe e da criança, por favor. Larissa, mãe Larissa e a filhinha Milena. Clésio, tua história maneira aí do momento marcante na corporação. Desvendando crime sem trocar tipo, acho que é a melhor, cara. Ontem, por exemplo, eu prendi um cara de feminicídio, entendeu? Então, é maneiro. Hoje tá muito em voga esse tipo de crime. Ter prendido um cara que tentou contra a vida da esposa e o caramba, sem trocar um tipo e tal. Eu tenho essa preocupação. Inclusive, certa vez, até o nosso chefe falou, pô, você tá fazendo advocacia administrativa? Eu falei, não, meu irmão, quero ver se o cara é justo prender o cara. Mesmo que o cara passe dois, três, cinco dias preso e depois é posto em liberdade, aquele tempo na cadeia é mais uma mácula na vida do cara. Então, isso, eu sempre tive essa preocupação de quando o alimento é preso, caramba, ver se de fato ele tá devendo, enfim. Eu sou Tim Clash. Eu também, velho. É, cara, o jeito de falar, o jeito de se portar. Eu sou Clash. Então, eu acho que pela primeira vez na história desse canal, a gente pode ter aqui uma unanimidade, mas por mérito e não demérito de outros, né? Sim, sim, sim. Vamos votar? Vamos embora. Quem é o policial? Vamos fazer em alto e bom som em três, dois e um? Em três, dois e um, quem é o policial? É impossível o Clash não ser o policial. É impossível. Posezinha, mão no bolso. Eu tô com o Clash desde o primeiro momento que eu cruzei os olhos com ele. Eu sou apaixonado pelo Clash, meu voto é em você. Bom, então os outros participantes, por gentileza, voltem ao nosso estúdio. Gente, então chegou a hora, viu? Diante dos seis policiais ou não, o verdadeiro policial dê um passo à frente, por favor. O Trunho do Primeiro mentiu bem. O Drunho do Primeiro mentiu bem. O Trunho do Primeiro mentiu bem. Mano, o Fortão o velho, o resto tava louco. O Clash não chega em um momento pra ele. Mas agora chegou a parte que todo mundo em casa gosta muito e agora também tô muito curioso. Quem descobrir cada um faz? Rodrigão, o que que tu faz da tua vida, irmão? Então, realmente eu fui militar em 2017 ao Exército. Foi no Exército mesmo? Foi no Exército. E hoje em dia eu estou terminando a Faculdade de Educação Física e a aspirante é fisiculturista. Pô, se Deus quiser. Faz uma pose aí agora. Ah, então toma, meus filhos. Quer tirar a camisa também? Não, e agora eu tô dando. Eu só perguntei na humildade, cara. Depois eu boto 9 milímetros. Lucão, Lucão, fala pra gente. E tu, brother? Eu trabalho com conteúdo. Olha pra minha cara. Atuou legal. Vira mesmo. Mas qual conteúdo? Qual conteúdo nenhuma? Podcast. Podcast? Virado. Leonardo. Chegou o grande momento do Leonardo. Então, eu trabalho na área comercial. Sou guia de turismo, mas trabalho com vendas a vida inteira. Então vender uma história dessa pra vocês é mole. Vocês caíram. Não, não. O cara falou que ele trabalhava numa DP. O cara é PM. Delegacia de Polícia. Daí eu não sei como é o que vocês passaram. Eu quase pego. Pô, mas aí eu vi. Aí eu vi. É batalhão de polícia. É batalhão de polícia. É batalhão, pô. Ah, é batalhão. Depende civil. Não, beleza. Mas onde é que tu sabe todas essas paradas? Pior que tudo. Eu tenho 55 anos aí na estrada aí. É um filme pra caralho. De muito filme. Ele viu muito Charles Bronson. Muito Charles Bronson. Depois do Fantástico. Tô falando. Os caras mais idosos se reconhecem, tá vendo? Leis, a gente sabe que você é policial. Mas é alguma coisa que você escondeu da gente aí ou não? Essa história é exatamente mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. Muitos anos de praia. Muitos anos de praia. Muita balaria. Eu trabalhei muito tempo na rua. Balaria. Boa, sempre na rua. Enfim. O vídeo tem que ser acabado no balaria, gente. Tu é p***, irmão. Deus abençoe. Federal, né Pedro? Federal. O que tu faz? Publicidade. Cara, então, eu fiz publicidade. P***, parei na p***. Mano, desculpa, tá na cara. Aí eu falei, mano, esse mal não foi citado. A gente às vezes sente as coisas e nessa vez eu olhei pra cara do Pedro e falei, tá aí, tem um quê de publicidade aqui nesse cara? Trabalho com edição de conteúdo e gerenciamento também de conteúdo. E você, Igão, qual foi? Eu sou residente no município aí, entendeu? Eu já tô formado em direito. Tô estudando pra ser juiz, promotor, quem sabe, alguma coisa aí. Por isso que tu sabe essas paradas também, né? Tem essa... E pra, né, performar melhor, eu estudei no colégio da Polícia Militar no ensino médio inteiro, entendeu? Aí, pô, sei hino, sei tudo, pô. Mas é isso então, né? É isso, rapaz. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas. E agora o pessoal de casa, como vocês já sabem, curtem, comentam, compartilhem e façam o próximo episódio aí, né? Caralho. Aí, mas foi fácil isso aqui, velho. Estamos aqui direto de Bangu 2. Curto mediante fraude. Não tinha tanta tecnologia na época como tem hoje. Um bom tempo que tu não vai jogar, velho. Cê que manda, chefe. Caralho, mano. Isso a gente vai ver que é um ex-detento, gato. Isso aí, fi. Eu vou bater o olho e vou falar porque que o cara foi preso ainda, tá?